Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo, está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 11 da história de Lívia e Felipe. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa novela, gente. Hoje vai ter várias revelações, eu tenho certeza que vocês vão amar. A Lívia vai contar a verdade com o Felipe até que enfim, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Pra quem não sabe, estão reagindo e eu apareço pra não dar direitos autorais no vídeo e o YouTube tirar o vídeo do ar, então eu espero muito que vocês entendam e vamos pro vídeo. Pedro, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Que isso? Sai daqui, fica um maluco. Me deixa entrar e eu explico melhor. Essa casa tem tanta empregada, ninguém viu esse homem entrar? Vem cá, Lívia! Lívia me contratou pra procurar o seu pai. Você vai entregar o meu pai? Não, eu vou lhe provar como sou um traidor. Eu vou proteger o seu pai. Lívia, eu espero que você não seja besta a esse ponto de perdoar esse cara, né? Agora me deixa entrar pra eu explicar melhor. Como ouso entrar nessa casa? Quem me deu permissão para entrar aqui, rapaz? Você passou de todos os limites. Nossa casa é feita um bandido. É isso que eu estou falando, tanto empregado, ninguém viu esse homem entrar. Se fosse um bandido, eu ia levar tudo. Por você quem abriu a porta para esse patife? Eu não sei como ele entrou. O Pedro não veio fazer mal nenhum a ninguém. Precisava tratar de um assunto com a Lívia. E eu vim em paz, eu não sou um bandido como o senhor. Mas agiu feito um. É foda falar mal do cara pra caralho. Entra na casa dele e acha que tá certo ainda. Sabe-se lá quantas vezes não entrou nesse quarto durante a noite, não? Está me ofendendo. Isso nunca aconteceu. Eu entrei por conta própria. O Pedro está errado. Ele não deveria ter entrado assim sem permissão. Lívia, depois de tudo que o Pedro fez, você ainda defende ele. Coragem, viu amiga? O que quer é me manter o mais longe possível da Lívia. Não vou cair na sua provocação. Agora sai daqui. Pensa no que eu falei. Vamos? Eu estou muito arrependido do que eu fiz. Arrependido. Besta que encaia nas suas ideias dele é tudo uma falsidade. Perdi a cabeça. Eu gostaria de pedir ao senhor que me desse uma chance de me retratar. Está muito difícil de eu conseguir trabalho. Ainda acho que vai trabalhar aqui nessa casa. Realmente perdeu o juízo. Isso aí, Felipe. Não caia na ideia dele. A Lívia Besta já estava caindo. Vocês viram, né? Seu conde, licença, eu ouvi umas vozes. É você, pobre diabo. Como é que você conseguiu entrar aqui? Ele aproveitou que a porta estava aberta e entrou. Cuide para que isso não aconteça mais. Tem que ver a mesma segurança, porque se fosse um bandido de verdade, eu ia levar tudo. Tem certeza que eu tranquei todas as portas? Você está esperando o que para ir embora? Chuma daqui e nunca mais coloque os pés aqui dentro, entendeu? Não precisa de uma imensa. E essa está correndo o que? Ô bichinha fofoqueira. Com licença. O que você está fazendo aqui, liga? Eu não quero que você pense o pior de mim. Queria que eu pensasse o que... Também eu não sei porque ela foi dar assunto para aquele trouxa do Pedro Raiva. Você encontra o seu ex-noivo na porta do seu quarto? Eu sei. Eu imagino que você esteja pensando pior se eu vim me esclarecer. Não será necessário. Agora vai descansar. É, Lívia. Você está perdendo o Felipe. Eu acho melhor você contar a verdade, viu? O Pedro, ele veio me contar. Me falar sobre o meu pai. É por isso que ele invadiu a casa? Bateu no meu quarto? Então essa história de órfã é mais uma mentira? Não. Imaginei minha vida inteira que meu pai estivesse morto. É, mulher. Pelo menos a verdade você contou. Agora falta contar o resto, né? Que ele não sabe. E agora ele ressuscitou. Eu entendo a sua ironia. Eu sei que parece uma história absurda, mas é a pura verdade. Sobe a pouco que meu pai está vivo. Dizer que o Pedro descobriu tudo isso e veio no meio da noite lhe contar. Ele veio aí porque o plano de tirar a Lívia daí não deu certo. Ele se fodeu e a Lívia ficou. Ele veio me contar que meu pai está em perigo e ele vai ajudar. Eu não posso contar nada além disso. Não pode contar nada além disso. Por que, Lívia? Seu pai é algum bandido por um acaso? O que custa ela contar para ele? Ela não já contou a história para o Pedro? Eu acho que você está lendo muito folhetinhos para as meninas. Acredita em mim, eu estou dizendo a verdade. Pode até ser, mas eu não vou lhe perguntar mais nada. E ele está certo. Ela disse tanto que gosta dele e não confia nele, confia mais no Pedro, que é um vigarista. Sobre seu pai misterioso, você acha que tudo isso modifica alguma coisa? Eu não quero que você imagine que possa existir alguma coisa entre mim e o Pedro. Sempre que eu me entreguei ao sentimento que eu sinto por você... Antigamente eu acho que o seu homem triscasse na mão pronto. Já tinha um caso, um relacionamento sério. Me decepcionei. Mas isso não vai mais acontecer. Cansei. E como você mesma disse, eu me caso daqui a poucos dias. É uma pena que a Condessa exija que você fique aqui e até lá. Você também está adorando ela ficar aí, tenho certeza. Se ela fosse embora, você ia atrás. Eu te amo, Felipe. Você pode achar que eu sou uma impostora, que eu sou mesmo. Mas eu exijo que você não duvide desse meu amor. Mulher, você não confia nele? Como é que ele vai acreditar no seu amor se você não falar a verdade para ele? Ai, desculpe, estava resolvendo um problema pessoal. Já estou à sua disposição. Eu sei muito de saber que o senhorito vai tomar conta de mim. Não gostou? E foi, mulher, está com o seu homem. Você sabe que vai ser ela a amadaça dele, né? Quer dizer que não me quer mais ao seu lado? Eu quero sim. Estou querendo dizer que prefiro ter a senhorita Lívia com minha perceptora. Porque a senhorita Severa é tão carrancuda. Às vezes eles falam umas palavras que eu não entendo, carrancuda. Eu já fui até pesquisar no Google. Não fale assim. A Lívia é mais bonita também. Ora, ora, ora. Estamos diante de um pequeno galanteador. Temos que concordar. A Lívia é uma criada mais bonitinha. Bonitinha. Fala logo, mulher, que ela é maravilhosa. Trate de cuidar dele. E eu vou tratar de cuidar do meu noivo. Divirta-se. Eu encontrei o seu filho Bernardo. Gente, daí começa a Lívia contar a verdade pro Felipe. O filho Bernardo está à vossa espera, Condécio. É, mulher, aproveita pra ver ele, porque daqui a pouco ele foge. Bernardo. Que saudade. Quem é a sua? Eu sou a sua mãe. Não sei como é essa. Tem que olhar a internet ao filho de hospício porque ele está com vergonha. Me ajude, senhor. Beba. Quem fez isso? Os bandidos. Eles me pegaram. Até nessas horas o cara menta. Aí ele está envolvido com o Bento. Bento deu uma pizza pra ele aprender. Eu não tinha nada a oferecer. Eles quase acabaram comigo. O senhor Conde quer terminar o serviço? Pode dizer que foram os bandidos. Por mais que você mereça, eu não sou tão covarde quanto esses aí. O Felipe é tão justo que ajuda todo mundo. E a Lívia não confia em contar pra ele. Agora cala a boca se apoiando. Senhora. Filho da Dona Gema sofreu um acidente, senhora. A mãe da Lívia ficou até paralisada, coitada, com medo de descobrir quem é ela. Muito obrigada. Que bom que o senhor encontrou. A mãe dele já deve estar chegando. A senhora que é? Sou uma amiga da família. Pode ir, que eu cuido do Pedro. E ele já viu ela com a Lívia uma vez. E ele só tirou os campeões. Conheço a senhora de algum lugar? Não, diz certo que não. Passar bem. Hoje. Jamais vou esquecer a sua bondade. Ele só vai lembrar dessa bondade hoje. Amanhã quando ele tiver melhor, nem vai lembrar. Já pensou se ele descobre quem é a senhora? Esqueci nada, Pedro. Ele já me viu uma vez. Estou preocupada. A senhora saiu cedo ainda, acamada. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, né, mulher? Seu pai tá lá preso. Eu nunca vi uma mãe dessa. A condessa quer ficar sozinha. Não quer falar com ninguém. Fique. Você sabe o meu segredo. Eu encontrei o meu filho. Eu hoje, depois de tanto tempo. Sua saudade durou pouco, né? Que você já quer que leve ele pro hospício. Eu abracei o meu Bernardo. Não sei o que dizer. Onde o achou? Bento o levou para um casebre. Ele está muito mal. Não se lembrou de mim. Não lembrou de você. Mas pergunte pra ele se ele não lembra da Emília. Quero que o Bernardo seja levado para um lugar seguro. Até que eu possa mandá-lo de volta para o hospício de São Paulo. Trancá-lo de novo num hospício, senhora? Você vê, né, o amor do João Caracen, que não quer nem cuidar do filho. Que outra coisa eu posso fazer? Gosto de você, Lívia. Como se fosse uma neta. Se o meu filho tivesse se casado, eu hoje teria uma neta com a sua idade. Ele poderia ter casado e ter sido feliz, né? Só que você quis matar o coitado. Eu não estou suportando mais isso. Eu não quero ser a sua neta. Eu não quero. Eu não estou suportando mais. Você tem que ter cabeça para aguentar ver e falar mal da sua mãe e do seu pai. E isso ficar mais aqui dentro desta casa. Isso está me fazendo mal. Deixa enojada. Não quero mais participar disso tudo. Eu vim tudo calado. Eu não quero. Agora, gente, eu achei que ele ia contar a verdade. Do nada, ela pede desculpa e sai fora. Eu não sei o que aconteceu. Do nada, começou a se alterar. Posso saber o que está acontecendo, Lívia? Por que está se dirigindo assim, a Condessa? Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu, peço mil desculpas. Ela quando viu o Felipe, voltou para trás. Mas agora eu chamo ele sozinho e conto para ele, mulher. Estou tão nervosa. Chacal. Eu também estou muito vulnerável hoje. Você está passando um momento muito difícil. Descobriu que o seu pai está vivo. O Felipe também não segura nada, a boquinha aberta já foi contar para a Condessa. É isso. Estou muito preocupada com o meu pai. Desculpe a demora que a cozinha está um alvoroço. Zilda, você vai ficar aqui me fazendo companhia. Lívia, vá descansar um pouco. Realmente, essa Lívia gosta muito e a Lívia faz todas as vontades dela. Com licença. Depois eu volto para a Lívia com isso. Você falou que estava muito preocupada com o seu pai. Parecia tão sincera. E eu vi como você se descontrolou na frente da Condessa. Me diga, Lívia. Conta, Lívia. Pelo amor de Deus, tu contou para o Pedro que não vale nada o que custa falar para ele. Por favor, de repente eu posso ajudar. Você não pode me ajudar. Me deixa, eu só estou cansada. Aquele dia no quarto do Alex, você exigiu que eu confiasse no seu amor. Confia em mim também. Me diga, Lívia. Gente, ele falou com jeitinho. Confia em mim também. Por favor, o que está acontecendo? Você vai achar que eu estou mentindo. Estou tentando entender. Você já disse que eu tenho várias caras que não acreditam em absolutamente nada do que eu digo. E tem como acreditar, mulher? Você nunca fala nada com nada, só fala metade das coisas. Eu não quero te envolver nos meus problemas. O senhor já tem o seu. É o que houve com o criado. Justamente o que eu estava tentando entender. Você descontrolou na frente da Condessa. A Melissa está na marcação pesada. Não pode ver o Felipe sozinho. Deu um xilique na frente da Condessa? Essas pessoas não têm mesmo noção das coisas. Você está com problemas pessoais, Melissa. Essa moça é muito estranha. Você não devia se preocupar com ela. Mulher, eu já achei que você tinha se conformado. Que ele ia amar ela, né? A toa que aceitou isso tudo, né? Mas você tem um coração muito bondoso. Essa é a vida ainda. Mas você ainda vai ser a minha vida. Ai, Felipe, você já passa por aí. Trata bem seu filho. É com ela que você tem que casar. Então a gente vai fugir pro mar. Vou pedir pra namorar. Você vai me dizer que vai pensar. E das pra mim. No começo esse menininho quase não aparecia. Porque o Felipe não ligava muito pra ele. Agora que tá aparecendo mais. Você vai levá-lo pra lá o quanto antes. Sim, senhora. É, Livi. Agora você vai ter que contar a verdade por bem ou por mal. Você vai me seguir. Por que você tá chorando desse jeito? Me deixa, Felipe. O que está acontecendo? Me deixa. Estava ouvindo atrás da porta da condessa. Até disso você é capaz. Felipe, abaixo o facho que ela vai lhe explicar. Agora ela vai contar a verdade. Tenho certeza. Ai, meu Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, eu não estou mais aguentando, Felipe. Me diz o que está acontecendo. Fale. O meu pai, Felipe. O meu pai é o Conde Bernardo. Ai, mulher, mas explica no começo, né? Senão ele vai achar que você tá doida. A minha avó é a Condeza Vitória Castellini. Não me olha assim. Eu não estou louca. Como minha tia não sabe de nada? Filho dela nunca teve filho. Nunca foi casado. Eu não devia ter te falado nada. É, Livi, mas você tem que entender que ele achou a vida toda que o tio tinha morrido, né? Explique melhor. Eu sou uma idiota. Sai daqui, Felipe. Esquece tudo o que eu falei. Sou uma mentirosa. Sou uma impostora. Acabei de inventar tudo isso. Eu estou tentando entender. A sua sua noiva deve estar esperando. Ela também é sem paciência, né? De explicar pro cara igual ela explicou pro Pedro, né? Pra ele ela não explica. Tentando entender, mas é muito difícil. Essa ideia é absurda. Só lhe contei tudo isso porque eu não tinha outra saída. Eu não tenho mais para quem apelar. Ontem quando você ajudou o Pedro. Mesmo depois de tudo que ele fez. O cara lhe ameaçou pra caralho. Você ainda tá defendendo ele, pelo amor de Deus, né, querida? Você tem um coração generoso, Felipe. E eu, por algum momento, eu pensei que eu pudesse te contar tudo isso. Eu pensei que você pudesse me ajudar, mas eu estava completamente enganada. Eu preciso só entender. Gente, eu tô me estressando com a Lívia. Custa ela explicar, pelo menos, né? Não é só acreditar. Tem que explicar. Eu ofereci a minha ajuda tantas vezes. Acabou de dizer que é filha do Conde Bernardo. Isso parece absurdo. Mas é verdade. Eu me soubeu há pouquíssimo tempo. Bernardo e minha mãe viveram um grande amor. Isso, mãe, até vai não vai explicando com calma. Senão não dá certo. A Condessa não sabe que eu fiz isso. Ela não sabe que o próprio filho teve uma filha. Ela foi muito cruel com a minha mãe. Uma longa história. Isso é muito doloroso. Já é passado. O passado fica no passado. Agora, acordei logo, senão o seu pai vai pro hospital rapidinho. O que importa agora é que eu preciso de uma ajuda para poder resgatar o meu pai. Resgatar o seu pai do quê? A Condessa, ela chorou anos no túmulo do filho. Ela precisa saber disso. Precisa saber do quê? Se foi ela que fez isso tudo, internou o coitado. Ela sabe que o Bernardo está vivo. Ela sempre soube. Ela forjou a morte do filho. Ela construiu um túmulo falso. Por que a mamãe faria isso? Também me perguntam. Uma mãe que tem vergonha do filho porque ele está doente. Meu Deus. Não é mãe, não. Desculpa. Eu sei que você tem um carinho por ela. Eu também gostaria de odiar. Odiar como ela merece. Mas a minha avó é Simons. Pior que, tipo, eu tenho muita dó da Condessa às vezes, mas tem horas que dá uma raiva, vontade de dar enforcada, né? Outro de egoísmo, de vaidade, de soberba. Ela é capaz de matar, Felipe. O Pedro lhe fez acreditar que eu entrei nesta casa por outros motivos, mas não. Esse era o verdadeiro motivo. Esse era o motivo. Só que aí você gostou da Condessa e não quis separar dela, né? Para tentar descobrir o que aconteceu com o meu próprio pai. Pedro sempre soube de tudo isso. Ele sempre soube. Ele tentou me ajudar, a maneira dele. Tentou livrar o meu pai do Bento, mas ele caiu numa emboscada. Felipe, eu sei que ele estava tentando lhe ajudar, mas bem feito, ele estava merecendo um estátua. Ele está nas mãos de Bento, é isso? O Bento levou o meu pai para algum lugar, a mando da Condessa, eu não sei. Meu Deus, a Condessa vai internar o meu pai no hospício de novo. Não sei nem se vale a pena mais internar, ela queria esconder o povo. E agora todo mundo sabe? Meu manos trancado, como se fosse um animal. Porque o seu pai se submete a uma coisa dessas? Ele tem momentos de lucidez, mas na maior parte do tempo ele vive num mundo particular. Foda, né, gente? Se fosse hoje eu ia ter tratamento para tentar recuperar a memória de vez. Ele perdeu a memória e ele não consegue se lembrar das pessoas, das coisas. Acidente causou muitas sequelas. Mas ele não morreu. Eu tenho tantas perguntas, mas vamos deixar para depois. Calma aí, porque vocês estão perdendo tempo para discutir enquanto o Bento está indo buscar o homem. Eu vou encontrar o seu pai. Gente, fica calma, eu vou encontrar o seu pai. O que você vai fazer? O Bento é muito perigoso. Precisamos ser discretos. Gente, cadê a Melissa que já não chegou aí para pegar os dois juntos? E tenta ficar calma. Confie em mim. Eu vou encontrar o seu pai. E para onde você vai levá-lo? Eu não consigo imaginar um lugar. Qual lugar que acontece o Bento nunca procuraria o seu pai? E o piado de tudo que não dá nem tempo do Felipe perguntar para o que está acontecendo. Esse é o lugar certo. Felipe? Estava saindo do quarto da Lívia. Eu não tenho tempo para discussões agora. E tu acha normal sair do quarto de outra sabendo que está noivo com ela? A Melissa. Você saiu do quarto de uma criadinha às vésperas do nosso casamento e eu não mereço nenhuma explicação? Não aconteceu nada. Não seria cafajeste a esse ponto para fazer uma incursão amorosa em plena luz do dia. Ah, meu querido, se for trair tarde e dia e noite e tarde, não tem hora. Isso é isso que tem em mente. Com licença. O que foi, Liv? Esperava outra pessoa? Só levei um susto, senhora. A Melissa, você está passando a vergonha com esse seu casamento só chifrada? Imagina. Já que estava trancafiada aqui no seu quarto com o meu noivo, devo perguntar o que estavam fazendo? Não é preciso. Provavelmente o meu noivo estava se despedindo da vida dele de solteiro. Aí você acha isso bonito. Ele estava ali traindo, mas ele estava se despedindo da vida de solteiro. Eu não admito que me ofenda. Veja só, não admite. Eu sei o que pretende. Eu conheço o seu jogo. Criadinha bonitinha que quer se dar bem na vida. Quem quer se dar bem na vida aqui é você, né, querida? Não é atoa que aguenta tanto chifre. Se lembra que conversamos, não é mesmo? Deve saber quem é interesseira aqui. Agora saia, por favor. Saia do meu quarto. Meu quarto? É muito petulante. Você não tem nada nesta casa. Ah, minha filha tem mais do que você. Disse, pode ter certeza. É tudo dela aí. Você não é ninguém. Em breve, tudo isso aqui será meu. Ótimo, faça bom proveito. Agora saia. Se você e o meu futuro marido estavam fazendo nada demais... O que você não faz por dinheiro, né? Casar com um cara que ele põe chifre e ainda saiu no quarto de outro. E ela viu. Então por que estavam os dois aqui sozinhos? Por quê? O que está acontecendo? Eu não tenho o que lhe responder. Não precisa. Está claro, não sou burra. Felipe pode se divertir com criadinhas como você. É comigo que ele vai se casar. A frase da chifruda. Ele pode até ficar com você, mas sou eu que ele ama. Eu queria até te agradecer por você saciar os instintos, meu noivo. Já que ele anda tão afogueado. E insistindo muito para que tenhamos mais intimidade. Mulher, é melhor você parar porque você já está passando vergonha, viu? Está tentando sair dessa, mas está ficando pior. Eu não quero saber sobre sua vida. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Pare de jogar para o meu noivo. Fique longe dele. Você não sabe do que eu sou capaz. Pelo jeito, suas ameaças não estão fazendo efeito. Porque a Alivia não está com medo. Eu não tenho medo de você, Melissa. Você não entendeu ainda? Eu tenho problemas muito mais graves do que ficar segurando o homem. Melissa, com a 10 eu ia tomar um chá e dormir, viu? Bem feito. Fique longe de mim ou senão vai se arrepender. Sai. Trate de arrumar uma roupa bem bonita para o meu casamento. Enfim, né, gente? Vamos terminar por aqui com essa humilhada que o Alivia deu na Melissa, né? Porque ela estava merecendo ver o seu chá e não deu nada. Eu sei, gente. Vocês devem falar, ah, mas o Felipe está errado, que está traindo a Melissa. Mas, tipo, mano, isso é a lei do retorno. Ela fez tão mal a ex do Felipe. Ele não sabe ainda, mas vai saber. Que ela merece isso e muito mais, viu, gente? Ela merece cada ponta. Tudo que ela está passando, ela merece. E ela merece mais. Porque se vocês soubessem o que ela fez com a coitada, vocês vão ver aí no... No... Data perto dele. Dele descobrir o que ela fez. Mas, enfim, né? É isso. Vou parar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, vocês já sabem, né? Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Pra receber vídeos novos, né? Que eu comecei outra novela também. Que daqui a pouco também está no ar. Então, eu espero que daqui a pouco eu posto, gente. Então, é isso. Espero que vocês estejam gostando dessa sequência de vídeo. Estou tentando me esforçar ao máximo pra postar vídeo todos os dias pra você. Pra não faltar um dia. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!